Em Paulínia, uma granada usada contra tanques de guerra foi encontrada por um morador que fazia obras no quintal de casa. O artefato explosivo estava no sótão do imóvel que agora passa por reformas. Olha aí na sua tela o tamanho. Segundo informações da Guarda Municipal, a granada estava ativa e tinha condições de ser utilizada. O GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, foi chamado e levou o explosivo para uma pedreira no bairro São Bento, onde o artefato foi detonado. Impressionante.